Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu queria que você me permitisse falar hoje sobre um assunto que é muito caro para muita gente. Quando a gente começa a falar sobre PT, sobre essas questões relacionadas com esses grupos de gangsters da esquerda, aí eles começam a atacar os nossos vídeos, a fazer strike, com o objetivo, inclusive, de nos prejudicar à monetização. Eu queria, no tema de hoje, tratar sobre o seguinte, quanto custa essa campanha para tentar soltar o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, o garanhão de garanhões? E quem está pagando por ela? Se você estiver disposto a continuar até o final, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações, o sino para receber informações sobre vídeos futuros. Se puder também compartilhe o nosso vídeo, vamos para frente, que é por aqui mesmo que a gente caminha, para frente. Pessoal, é o seguinte, quanto está custando essa campanha para tentar soltar o presidiário lá de Curitiba? Eu digo presidiário apenas para amenizar o meu discurso, porque na verdade ele é um elemento ocupante de um hotel cinco estrelas, porque ali tem ar-condicionado, tem televisão tela plana de muitas polegadas, que gente pobre nem nunca viu, cinquenta polegadas, quarenta e tantas polegadas. Ele tem lá livros à disposição que ele não lê, porque ele não gosta de ler, já declarou, fica mentindo para as pessoas para tentar amenizar a pena, dizendo que está lendo, não está lendo coisa nenhuma. Visita toda hora, no momento que quer, dá entrevista no dia que quer, se bem que eu acho que ele parou agora, porque viu que o efeito das entrevistas estava sendo, era contrário, né? Um cara daquele não tem assessoria, não tem nada, quem falava por ele era o Zé Dirceu, quando trancaram um num lugar e o outro no outro, zerou tudo. Você percebe que desde que o Zé Dirceu foi preso, acabou toda a orquestração, eles estão centrados única e exclusivamente nessa questão do The Intercept. Então o grande cérebro por trás de todas as operações do PT chama-se José Dirceu até hoje. Ele lá preso, ele está fazendo o que você nem imagina para, quando se tiver oportunidade, mandar para fora as orientações para os petistas colocarem em prática. Mas quem paga por tudo isso? Porque é uma campanha gigantesca, a gente observa que hoje são emissoras de rádio, televisão, jornais, portais de internet, e nessa questão da internet você observa que são canais inúmeros, tem canais que são exclusivamente montados com esse objetivo de tentar essa soltura, não é? De repente você vê, o camarada faz uma entrevista lá com o Florestan Ferdantes e aquela lá da Folha de São Paulo, bota no YouTube, porque é o fanatismo, as pessoas que seguem esse pessoal são sectários, são fanáticos, eles não conseguem sair dessa linha de pensamento que é reta, que é obtusa e é lamentável. Eu teria que ler com profundidade e abertura da alma, do espírito, do coração e da mente o livro Como Curar um Fanático do Hermosócio. Mas eles não querem, aliás, acho que a leitura para eles é repudiável, tanto é que o Brasil está hoje do jeito que está. Veja aí como são as provas de redação do Enem e dos concursos públicos que são realizados e veja também qual é a nota que o Brasil tem hoje em nível internacional no aspecto educacional. Mas olha, é uma campanha cara também, a gente pode imaginar por quê? Porque só os blogs sujos receberam, ao longo dos governos dos senhores Lula e Dilma, que foi de 2003 até 2016, 270 milhões de reais. Uma média evidente, uma estimativa, que pode ter sido entre 240 e 270 milhões. É muita grana, só no ano, naquele período curtinho ali, de meses, de janeiro até maio, foram gastos 90, 90 milhões de reais com blogs sujos. E gente recebendo dinheiro para defender isso aí que a gente está, essa ditadura que eles pregam, contra a transparência, contra a ética. Esse modelo que a gente está vendo lá, eu falei há pouco no outro vídeo, lá na OAB. Esse modelo ditatorial de agredir pessoas, de atacar a honra, quando não se tem argumento para se defender das críticas que lhe são feitas. 550 milhões foi a propina paga ao partido ao longo dos períodos eleitorais. Isso é o que até hoje se pode apurar através da delação do senhor Pedro Barusco, ou seja, são 200 milhões de dólares. Anotou? E agora vamos lá então, né? Então 550, que é a conversão do dinheiro da propina, mais os 270, você tem aí muito mais de 800 milhões de reais para uma campanha suja. Aí veio a segunda pergunta, não é? Quanto custa a campanha para tirar ou para tentar soltar o Lula, né? A campanha Lula livre, vamos imaginar que ela esteja orçada em 800 milhões de reais com base nesses indicativos. Mas é lamentável, profundamente lamentável, que se tenha ainda tanta disposição para investir tanto recurso e tanta energia num elemento que se sabe que cometeu tantos crimes. Basta ver aí o comportamento de profissionais de imprensa. Eu vou citar aqui um caso específico, porque foi muito mencionado na internet nos últimos dias, que foi o caso desse, que vem sendo, né? O caso desse jovem Caio Coppola, da rádio Jovem Pan, e a sua eterna briga com aquele VG, não é? Vídeo Jay, que é o Edgar Ferracini, Ferracia. Esse cara lá, mais a senhora Paula e mais o senhor Fifito, não é? Que é um camarada da permanente vitimização. Você não sabe o que eu sofri por ser isso, por ser aquilo. Ninguém está se importando com isso. Por que o cara não mostra o talento e a capacidade de análise, e principalmente o seu despreendimento e a sua imparcialidade, pelo menos ao analisar as notícias? Porque ninguém está questionando o fato de que ele seja um petista, um empedernido, não é? Petrificado, de visão turva. Ninguém se importa com isso. O que se quer é que haja um jornalismo, como é feito pelo jovem Caio. Há mais ou menos um mês, nós fizemos um vídeo anunciando a sua saída da bancada lá do Morning Show. Mas ele voltou, né? O Felipe Moura Brasil assumiu a direção da rádio e ele voltou para a rádio. Mas você percebe como... Aí se você for para a Folha de São Paulo, você tem lá uma Mônica Bergamo, que sua coluna é especificamente, especificamente, uma coluna de assessoria de imprensa do PT. Olha lá, estou dando aqui um furo. Lula disse o quê? Quem é que quer saber o que esse presidiário de uma figa disse? As opiniões dele não interessam para ninguém, nem para ele mesmo, porque ele não consegue pensar diferente. Ele é aquilo que eu venho dizendo. Uma pessoa de mentalidade deturpada. Ele tem um sério problema de cognição, não é? Um sério problema de cognição. Isso eu venho dizendo desde o primeiro momento, lá em 2003, não é? Lá em 2003. Bom, então é uma campanha muito cara. Enquanto essa campanha estiver em curso, basta ver as decisões recentes dos tribunais superiores e principalmente do Supremo Tribunal Federal, sustando investigações que dizem respeito a mulheres de ministros e aos ministros, propriamente dito, e tentando atacar a honra do Ministério Público e dos agentes do Ministério Público quando eles chegam para investigar determinados indivíduos que são autoridades desse país. Então, existem dois pesos e duas medidas? Imagino que não, desde que não haja esse tipo de coisa. Então, para que não haja isso, é preciso que o Senado da República, que tenha a delegação principal do povo, que é guardião dos interesses da população, faça, tire da gaveta, né, o senhor Alcolumbre, aquele procedimento que estabelece o impeachment dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque pedido já tem lá. Daqui a pouco eles vão colocar alguma coisa para impedir que se investigue quem são os hackers. Para que não se saiba quem são as pessoas que estão hackeando os telefones das autoridades públicas do nosso país. Isso aí. Você quer esperar para ver? Para confirmar? Pode ser, anota aí, espera. Não pode investigar o hacker Walter Delgatti Neto, não pode investigar o DJ, nem sua mulher, e nem aquele outro quarto lá. E não pode também investigar qualquer tipo de mensagem que tenha vindo da Rússia. E se tiver o nome Edward Snowden Carimbado, também não pode. Anota aí para conferir depois, que é uma seita. Não tenha dúvida. O próprio Palocci colocou isso no seu depoimento de delação. Ele diz, olha, esse pessoal aí, a pessoa é presa e obrigada a delatar. A pessoa é presa pelos crimes que cometeu. Quando chega lá, ela vê, se eu delatar, eu posso ter um abrandamento da pena e ela resolve fazer o que eles chamam de delação, que na verdade é a cooperação premiada. Ah, quero só deixar um recado. Aqui embaixo eu vou deixar um link de descrição sobre o meu livro, que chama-se O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais. Ele está à venda pela internet. São duas versões. Faz a versão impressa, impressão por demanda, e a versão e-book, que uma é mais barata que a outra, é evidente. E é o apoio que eu solicito a você que assiste o nosso canal, tá bom? Grande abraço, muito obrigado. Valeu.